Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Isso mesmo? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Acabem com eles! Granada! Granada! Atenção Pronto. 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 Oh, não. Está tudo bem. Estamos aqui. Tu tinhas razão. Sobre o quê? Tudo em que tu tocas, transforma-se mesmo em merda. Ok, vá lá. Vamos tirar-te daqui. Não. O que fazemos? Encontraste a minha expedição? Vou para a chambal. Tens de recuperar o punhal. Tens de recuperar o punhal. Encontra o caminho secreto. E destrói a pedra antes que ela consiga encontrar. Drake, Drake, tens de acreditar. Oh, Nate. Oh, Nate. Oh, Nate. Oh, Nate. Ele acreditava que sim. Ele acreditava que sim. Ele acreditava que sim. Ele acreditava que sim. Isso para mim chega. Ok. Acho que devíamos parar-nos. O quê? Não houve. Eu vou investigar a entrada secreta e tu vais à torre tentar descobrir uma maneira de recuperar o punhal. Ah, ok. Está bem. Mas, mas... Vê lá se tens cuidado e... Com o rádio por perto. Ok. Combinado. Boa sorte. Por favor. Ok, alistador. 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 Ataque! Ok, alistador. Ok. Ok, alistador. 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 Ok. Ok, alistador. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso que eu estava a falar. Vamos lá. Eles precisam de reforços. Mande reforços. Silencio, Nate. Silencio. Meu Deus, estão todos mortos. Aquelas coisas despedaçaram-nos. Eles foram por ali. Que raios são aquelas coisas? Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Estou farto das tuas desculpas. Dá-me mais algum tempo. É só isso que peço. Eu já te dei tempo suficiente. Eu trouxe-te o punhal... Agora, onde fica a entrada para a Shambhala? Olha, Zoran, nós sabemos... Eu não cheguei até aqui para ser prejudicado pela tua incompetência. Nós sabemos que a resposta está a algures nesta sala. Só precisamos de encontrá-la. No entanto, o Terrick continua apenas a um passo de ti. Acho que contratei o homem errado para este trabalho. Que idiota. Eu, eu vou tentar acalmar as coisas com ele. Não, não saias daqui. Vê o que consegues descobrir. Ok. Pensa, Chloe, pensa. Isso pertence-me. Nate? Vai-te embora. Dá-me o punhal. Eles vão voltar a qualquer momento. Chloe, não me faças tirá-la à força. Como é que eu vou explicar o seu desaparecimento? Arranja uma explicação. És boa nisso. Olha. Faz uma coisa por mim. Acaba com aquele filho da mãe. Ok. O que é que estou à procura? Espera. Isto parece-me familiar. Ok, cada uma destas criaturas parece estar associada a uma cor. Aposto que tem a ver com estas gravuras. Ah, ok. Já suger. Onde está o Sally quando preciso dela? Onde está o Sally? 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 Ok, assim deve dar! Oh merda! Mais? Ok, eu já vi os símbolos antes! Onde está o Sally? 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 O Sally? Onde está 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 o Sally? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Uau. Três lados, tal como o punhal. Vai, vai, vai. O que temos aqui? Apanhei-te. Helena, consegues ouvir-me? Sim. Acho que acabei de encontrar a entrada secreta. A sério? Sim. Estás a ver a base do punhacho com todas as estátuas. Aham. Encontramos-nos aí. Tudo bem. Estou a caminho. Tchau. 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 Acabou. Tchau. 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 Vamos! Vamos a isso! Vem em cabo dela! Olha! Brinket-knock! Vamos! 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 O que é isso? O que é isso mesmo? Obriguem-nos a seguir! Afastem-se! Inumilize-nos! 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 Espera aí! Onde é a entrada secreta? É mesmo aqui! Nath! Bem, olha só por aí isto! Escondido mesmo a nossa frente! Anda lá! Por aqui! Pode haver uma descida mais rápida por aqui! Loh! Fogo! Bem, pelo menos ficam ocupados! Vês aquilo? Para trás! Vezinhos! Vamos lá! Ninguém resolve! Paz! E aí Ataque! 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 Ali está ele! Estão a descer por aquela parede! Ataque! Ataque! Bem, obrigado pela corda, rapazes. Espero que não haja nada assustador lá em cima. Ok, caminho livre, anda! Não, não, não. Não, não, não. Estamos quase, eu sinto. Há umas portas aqui, preciso de ajuda. Ok. Ok. Bye.